O ESQUADRÃO DELTA Ah, merda. Isso vai ser demais. Ei, você é o Marcos Fenix, que lutou nos campos de Asfor? Uau, legal. Nem tanto. Você! Um traidor como você não merece vestir o uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente. Tenente, tenho boas notícias. Temos um plano para terminar essa guerra. De uma vez por todas. Ah, claro. Sensores estão detectando movimentação inimiga perto daqui. Locust! Se proteja! Mexa-se! Merda! Nós temos a bomba Light Mass agora. Eu vou eliminar todos esses desgraçados com um tiro só. Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo. Por isso precisamos do ressonador. Ele vai mapear os túneis deles para a gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa. Agora estou furioso. Lá em cima! Nós perdemos contato com o Esquadrão Alfa. A última transmissão veio da Praça Angry. Eu quero que vocês entrem lá, encontrem aqueles homens e instalem aquele ressonador. Teremos apoio aéreo? O quê? Está brincando? Você é o apoio, filho. Só faltam dois. Os Nemacites não deixam os helicópteros chegarem perto. Vocês terão que ir a pé. Ferrou. Tudo limpo. Mas o Tenente aqui vai dar mais detalhes a vocês. Sim, senhor. E o mais inteligente a fazer é irmos embora. Você, cumpra a missão. Eu espero que você me dê 110%, Fênix. Eu não estou fazendo isso por você. Reforços do inimigo! Se proteja! Essa foi por conta da casa. Boa sorte, Delta. Suba aquelas escadas. O Alfa está nos esperando. Pronto, vai. Ok, cara. Estamos indo. Você ainda tem a manha? Acho que vamos descobrir no caminho. E aí? E aí? O Alfa está nos esperando. Juntem aquelas plaquetas. As famílias vão querer ficar com elas. 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 Marcos, coloquei pela esquerda. Próximo! Vá e se! Tchau, tchau. Tchau. Beleza. 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 Controle, aqui é o Delta. Temos contato visual com Alpha. Possivelmente mortos em combate. Não há sinal do ressonador. Entendido, Delta. Continuem procurando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho código. Tchau. 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 Devemos lembrar dos mortos. Eu espero que não seja o Horras lá embaixo. O filho dele fez dois anos semana passada. O filho dele fez dois anos semana passada.